O povo O povo Que se revela com o papel dos mais queridos Ela me chama, ela grita, ela ajuda, ela O povo Que se revela com o papel dos mais queridos Ela me chama, ela grita, ela ajuda, ela O povo O povo O povo Que se revela com o papel dos mais queridos O povo O povo Se amei tanto com a desforra E um mano brigadivo O povo Que se estremece com a chocas na carina É o me serre, mexe, má Ele se mola, ela diz que dá O povo que se estremece com as chocas da garina Ela mexe, remexe, má Ele se mula, ela diz que dá Simba! Simba! Cuidado! Segura a beleira! Ticolito! 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 O que o boda vai terminar? O que o boda vai terminar?